Olá meus amigos, minhas amigas do canal, tudo bem? Como é que tá? Beleza? Espero que esteja todo mundo bem Hoje nós estamos aqui numa praia maravilhosa Novamente aí mais um vídeo pra vocês, beleza? Hoje é quinta-feira, dia 21 de março E aí quero ver se vocês conhecem aqui, ó Outro dia eu já fiz um vídeo aqui Mas foi pra lá Lá naquele canto lá, falei Isso, vou virar aqui a câmera pra vocês virem melhor Que é o canto do Tortuga Aqui, ó A gente fez o vídeo, deixa eu ver Aqui mais ou menos Ali, ali, ali Morro do Maluf Certo? Como tá contra o sol aqui, tá meio Assim, fica A imagem não fica muito boa, né? Mas nós estamos aqui hoje 21 de março de 2024 Fazendo esse vídeo aqui Pra você curtir aí Compartilhar, beleza? Temos um vídeo aqui Só que eu filmei mais pra lá É até a entrada do canal, né? Vou tá mudando aí Esse vídeo Colocar um outro aí mais atual Pra vocês, tá bom? E hoje nós estamos aqui Esse dia maravilhoso Céu azul Esse mar aqui Limpinho Olha só Coisa linda, hein? O verde aqui, ó Calçadão E aqui também tem um Lugar aqui, ó O mirante lá em cima Vou fazer um vídeo também Pra vocês Legal Outro dia, tá bom? Então nós vamos descer aqui Dar uma voltinha aqui na praia Pra vocês Se ambientar aqui Sentir a energia do local A gente tá aqui no Carrinho da Nath Aqui Pode vir aqui Que a gente foi muito bem recebido Fez uma porção aqui já De calabresa Tá? E hoje também tô fazendo Um videozinho aí De short Um vídeo curto De comida de praia Tá bom? Pra vocês Curtirem e compartilharem Quem ainda tá inscrito no canal Se inscreve, tá bom? Inscreve aí pra dar uma força Compartilha Deixa seu like aí Aqui, ó O carrinho aqui da Nath Nath Point Aí eu conheci a Nath aqui, ó Você que é a Nath, né? A dona do carrinho? Também me preparou Ah, tá bonita, pô Essa daqui é A Brenda E a Bianca Fabiana E o Danilo aí Pessoal, é preparadíssimo aí Pra receber vocês Quando vier aqui Nessa praia maravilhosa Beleza, pessoal? Quanto tempo aqui, Nath? Aqui? Cinco anos já Cinco anos? Cinco anos Ah Legal Então Daqui a pouco Vem o feriadão aí, né? Ah, sim Aí vai indo, né? Receber um pedido Férias Tá bom Tá bom Muito obrigado, tá? Por receber a gente aí Gostamos do atendimento E tão me indicando aí, tá bom? Volte sempre, hein? Tá bom Obrigado Valeu Tchau, tchau, pessoal Valeu Vamos aí filmar aí pra vocês A praia Vamos lá Dar uma voltinha aqui Olha só A gente sempre Filma aí, né? Onde a gente tá Pra deixar uma dica boa aí Depois que eu vou filmar aqui pra vocês Também o O cardápio Já pegamos um Um coco aqui E um milho Aqui do menino aqui Vai tá ali no No canal também, tá bom? Vou filmar aqui pra vocês Mostrar Mostrar aqui pra vocês O cardápio O cardápio aqui Muito importante Não sei se conseguem Vê aqui direitinho Deixa eu ver Opa Acho que aqui tá melhor Pera aí Aqui dá pra ter uma ideia aqui De preço Olha só Aqui, ó Frutos do mar Inteira 200 Olha os preços aí, gente Vamos ver aqui Vamos ver aqui Opa Vendo aqui, ó Batata frita Batata, calabresa Aí dá pra ver aí, ó Qualquer coisa dá um pause aí Pastéis 18 reais Bebidas Bebidas Cervejas Os combos aqui, tá bom? Tem o outro lado aqui também Drinks 20 reais Aqui, ó Vários drinks O preço Não tá muito Tá bom Preço de praia, né? Beleza Batidas Batidas Aqui, ó O valor tá aí do lado Aqui também Doses Pare E é isso aí, gente Vamos ver aqui Batida de Cadê? De limão Aipirinha, né? Bom, preço É isso aí Que eu acho que é esse NatPoint Aqui, ó Arroba Nat É, no arroba não No Instagram É Nat Under Nine Point Tá bom? É isso aí Valeu, pessoal Vamos aqui Continuar aqui o vídeo Um ar aqui Pra vocês aqui Aproveitar Que tem uma Previsão aí De chuva, né? Tá, meu Preocupado aí Que pode vir Uma chuva aí Pelo Pela previsão Aqui, né? Diz que tá Pra vir a chuva Umas quatro horas Uma chuva pesada mesmo E agora Já são Três horas E vinte e cinco Eu tô fazendo Esse vídeo aqui Pra vocês Aqui Tô com medo Dessa chuva Entendeu? Mas tá bom A gente chegou aqui Era Se eu não me engano Duas horas Isso aí Duas e cinco Por aí Hoje é quinta-feira, né? Vinte e um de março Já o tempo já Já deu aquela Alta temporada Mesmo Agora já estamos Já estamos Na baixa temporada, né? Vai vir o feriadão Aí de Páscoa Chegar aqui na A água Que maravilhosa Pra você Eu sempre falo Que aqui no Aqui no Guarujá É muito bom Olha só Olha só Gente Que maravilha Parece um quadro Aqui Gente Natureza Maravilhosa Eu ia comprar Uma casa ali Naquele canto Pra uma casa ali Pra ser baratinho Isso aí Quem sabe, né? Tudo é possível Aquele que crê E vocês aí Estão gostando Do canal Como é que tá aí? Comenta aí, gente Pra dar uma força aí Comenta aí Procurando aí Sair mais um pouco Pra ir pra outras praias Logo, logo Vou ter mais tempo Pra estar viajando Porque a vida não é só trabalhar Viajando aí Fazer vários vídeos aí Nas praias do Brasil Que tem também aí No Facebook Eu amo as praias Do Brasil Se inscreve lá também Nosso grupo lá Pode colocar fotos Vídeo das praias Que vocês Foram visitar Tá bom? E lá também Eu sempre tô publicando Os vídeos aí Do canal Beleza? Tem Instagram também Mas Não Coloco muito Vídeo lá Não divulgo lá Muito Peixinho Não divulgo muito No Instagram Que a gente tem que correria Né? Né? Vamos ver aí Se a gente consegue Consegue achar O Tony Parece que ele tá ali Deixa eu ver Deixa eu ver ele ali Acho que é aquele rapaz ali Ainda não entrei na água A esposa já entrou Porque a água tá Boa Ver se eu consigo entrar ainda Tomara que não chova, né? Tomara que não chova Aqui água maravilhosa, gente Tá com medo aqui Do celular cair Que o celular não é pra Vá dar água, não Tomara, amigo Ah, não, não, o Tony Pensei que era o Tony, não é? Ô, grande O Tony, tá aí o Tony? Tony Onde ele tá? Tá andando, ó Na barraca, onde? Laranja Aquele guarda-sol ali? Guarda-tapioca? Ah, beleza Falou Vamos lá falar com o Tony, né? Olha que vista Maravilhosa Uhul Obrigado, senhor Vamos lá falar com o Tony Tony Stark Tony Stark 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 ou Stark? Ah, é, é Tony Stark, liga Vamos lá falar com o Tony Olha o tempo aí Olha o tempo aí Como é que tá Aqui é contra o sol Não sei se vocês vão filmar o sol O sol O astro rei Olha a tapioca Tapioca Opa, tudo bom? Oi, caraca Quase que eu caí no buraco aqui Tudo bem? Legal? Filhando aí Olha o Tony aí Tudo bem? Ah, esse aqui é o Tony Se precisar de passeio de jet ski É aqui cá Jet set Jet set Fora a locação de jet ski A gente também é babaca Um dos pais estão andando Quem é esse? É menino? Esse aqui é o de um cliente Ah, tá tomando conta Até terminar já Aí, tá vendo? Até tomando conta aí Pra pessoal dar uma volta Do jet ski aí Isso aí Isso aí É jet set Jet set No Instagram No Instagram é Arroba jet set Ponto Guarujá Arroba jet set Ponto Guarujá Ô Tony, só me diz aí Pra pessoal aí Qual o valor mesmo Os valores Ó, o serviço de meia hora Ele é 350 reais 350 reais Uma hora por 650 reais E temos também o serviço da diária Que você existe o dia inteiro Com jet ski Que fica 3.500 reais Aí Tá bom? Beleza pessoal É isso aí galera Se não ouviu direito Volta aí o vídeo E vai ouvindo aí Agora que eles vão Estar curtindo essa sensação Aqui na Na pérola do Atlântico Ó, a melhor praia aqui Olha só gente Ó, pera aí Deixa eu vir mais pra cá Tony Pra mostrar Água paradisíaca Limpinha, cristalina Aí ó É isso aí ó Tá bom gente? Valeu Falou Tony Falou Tony É nóis meu parceiro Obrigado hein cara Boa sorte aí Vamos ver se o pessoal Vem aí Tá bom? Já tá feito aí Um abraço meu irmão Falou Isso aí pessoal Isso aí pessoal Tá aí ó Já disse aqui Tá bom? Falei pra ele que eu virei aqui Tá mostrando aí Tá bom? Isso aí gente Um abraço aí O vídeo ficou um pouquinho Cumprido Mas Valeu a pena hein Tá bom? Fique com Deus Tá bom? Um abraço pra vocês todos Isso aí ó Maravilhoso Obrigado senhor Valeu gente Beijo Tchau Beijo Tchau Tchau avis Tchau Oi